Nós estamos chegando na vida real! E você sabe que nós vamos aprontar? Um show com coisas que vocês nunca viram antes! Efeito de outro mundo e alegria garantida! Espera, nós vamos fazer um show? Tem coisas que nunca mudam! E você, tá esperando o quê? Vem fazer parte da diversão! Link para compra na descrição!